O Chiquinha estava com muita dor de dente. Então fomos ao só sorriso, odontologia. Aqui um ambiente muito aconchegante. A dentista super atenciosa. Venha você conhecer essa incrível clínica. Yes! Doutora com as mãos de fada. Uau! Uau! Yes! Agora sim! Dentes super bem cuidados. Na melhor clínica. Yes! Yes! Yes!